Fala galera, beleza? Eu sou o Jeff e hoje eu trago mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou falar sobre o Air Force One Premium Leopard, que é esse cara aqui. Hoje eu vou fazer o review completo dele, vou falar sobre a qualidade de construção, sobre os materiais, se vale a pena comprar esse tênis, sobre o preço, também vou mostrar como esse tênis fica no pé. Então se ficou interessado nesse vídeo, fica até o final que eu tenho certeza que eu vou trazer bastante informação interessante pra você. Beleza? Vamos lá! Diferente do Dakar Stripes, que é o tênis que vem no mesmo pé que esse daqui, que inclusive já tem review aqui no canal, se você quiser ver, vai lá e assiste, ele não tem um dunk que inspira ele, nem em outro tênis. Pelo menos eu não encontrei algum tênis que tenha essa mesma colorie, então acredito que seja a primeira vez que a Nike faz uma colorie leopardo utilizando esses tons de cinza e azul, que eu achei que ficou bem legal. Sobre a construção desse tênis, ele leva um couro base na onda, uma cor branco, parecido com chumbo, que é um branco meio acinzentado, que eu acho bem bonito. Ele leva sobreposições em couro de camurça, que imita a pele de um leopardo aqui, nesse tom mais cinza. E também o sushi dele é num couro azul, é muito bonito, um azul bem vibrante. No calcanhar ele também tem a escrita aqui do Nike Air em azul, ele tem aqui também na lingueta o Nike Air em azul. Assim como o Dakar Stripes também, ele não vem com o Astrolase, então ele só tem esse cadastro aqui na cor cinza. O interior dele é preto, porém o solado dele é meio translúcido. A palmilha dele é uma palmilha convencional, então vem escrito Nike Air aqui nela, nada fora dos padrões do Air Force. Falando sobre a construção, assim, ele é um tênis muito bem construído, por se ser tratado de uma versão premium, né? Ele realmente tem materiais de muito boa qualidade em comparação a um Air Force One tradicional. Porém eu achei que o couro dele, principalmente nessa base, esse couro branco, chumbo aqui, ele não tem uma qualidade excelente, não é um couro tão macio, mas é um couro bom. No Susha ele leva um couro muito bom, você consegue ver os veios aqui desse couro. E na camurça também é uma camurça muito gostosa ao toque, assim, então você consegue ter uma sensação de qualidade muito grande nesse tênis. Pontos que eu gostei nesse tênis, o interior preto, eu achei isso muito interessante. É um tênis que ele é muito bonito, uma combinação de cor que eu achei muito interessante. O solado dele, por ser translúcido, ele suja muito fácil, então é um ponto que eu não gostei muito. Mas nada que, se você tomar cuidado com o tênis, não vai ser um problema muito grande. Não vai andar no barro o tênis, né? Mas essa sola translúcida talvez suja até mais do que a sola branca, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas tirando essa parte, eu acho que a limpeza desse tênis vai ser tranquila. Nessa parte de camurça, talvez você também tenha que tomar um pouquinho de cuidado, mas eu acho que não é nada muito grave não, porque ele tem uma qualidade muito boa, acho que dá pra você passar um lenço umedecido, algo assim, que vai deixar seu tênis limpo. Enfim, esse tênis aqui não tem muito o que falar sobre ele, o review vai ser um pouco mais curto. E eu vou deixar vocês agora com um fit e já volto pra falar como que é o tamanho dele, como que fica o conforto no pé aí desse tênis, beleza? Tchau, 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 tchau. Sobre o conforto, ele tem o mesmo conforto do que qualquer Air Force One, então ele é um tênis que é um pouco pesado, é um tênis que eu não indico pra você usar o dia inteiro no dia a dia, ele é mais um tênis pra você sair, pra você fazer um passeio que não seja muito longo, que você vai ficar o dia todo com o tênis no pé, mas ele é um tênis confortável sim, não vai machucar seu pé, não vai fazer nada, mas vai cansar seu pé caso você passe muito tempo com ele sim, então eu não indico você ficar o dia todo usando um Air Force. Tem outros tênis aí que tem uma proposta melhor no quesito conforto, a gente lembra que ele é um tênis de 1982, a tecnologia evoluiu muito nesse quesito de conforto, então se você quiser um tênis confortável, eu acho que o Air Force One não é uma das melhores opções. Inclusive da Nike, eu acho que ele é mais confortável do que o Air Jordan, do que alguns Dunks, então o Air Force, na minha opinião, é um dos mais confortáveis dentro dessa leva de tênis, que não tem a proposta de ser confortável. Falando sobre o tamanho dele, ele é um tênis true size assim, então é o calço 40, comprei na numeração 40 e ficou bom para o meu pé. Eu indico aí para você comprar o seu número mesmo, apesar de algumas pessoas gostarem de comprar meia numeração menor, eu acho que o seu número fica bem interessante. Eu achei esse tênis aqui muito bonito para você tratar de cores novas, então difícil você ver um tênis que mistura cinza e azul e eu achei isso muito legal, porque são duas coisas que combinam bastante, muito interessante a construção dele assim combinou bastante. A única coisa que eu tenho para reclamar mesmo desse tênis é da sola, no restante eu achei um tênis excelente, poderia ter vindo com astrolase, mas não veio, mas enfim, é um tênis muito bom sim, eu recomendo você comprar aí, caso você tenha 799 reais para investir num tênis, é uma boa aquisição sim. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se eu trouxe alguma informação interessante, eu te ajudei de alguma forma a decidir se compra ou não esse tênis, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo se for interessante para você, agradeço pela sua visualização e até o próximo vídeo, valeu!